Fala aí galera, tá tudo? Estou voltando aqui com o gameplay de Half-Stone Heroes of Warcraft, e vou fazer mais um daqueles vídeos que o pessoal gostou, por exemplo, algumas pessoas gostaram, que é de construir o deck e jogar as partidas aqui no ranked. E como eu já falei, algumas pessoas já sabem, eu não tenho jogado Half-Stone, não estou mais com tempo para parar e ficar jogando, então basicamente estou jogando quando estou fazendo os vídeos, basicamente isso, por isso que estou cheio de Dale para completar. Esse aqui foram os dois vídeos que eu fiz, Fismaze e o Shaman, e deixa eu ver outra classe para fazer. Claro que eu estou fazendo um deck, quer dizer, não vou dizer que são decks free, mas não são decks tão caros assim, né? Tem uma lendária aqui, os negócios ali e tal, tentando fazer algo mais ou menos assim. Vamos ver qual classe agora eu faço. Já fiz Maze, Shaman. Eu vou pegar no meu calcanhar de aqui. A classe que eu jogo pior no Half-Stone, pelo menos até o momento que eu jogava, era o Warrior. Para ser um barato de Wario barato, não vou dizer free, mas barato, não dá para ser Control, porque o Wario Control é caro pra caramba, né? Então, eu acho que é o barato mais caro do jogo, é o Wario Control. Então, vamos ter que uma versão agro. Então, se é para ser versão agro... Não, isso aqui eu acho que tem em todos, né? Essa arma aqui é absurda. Sei lá. Vou botar um aprimoramento largado aqui. Tentar barateando os cruzes. Isso aqui é bom também. Ah, eu vou fazer mais ou menos aquele do Reynard, de inspiração aqui do Reynard, e depois eu tento modificar alguma coisa aqui para o meu gosto. Ele usava isso aqui também. Eu estou lembrando, ele não usava aprimoramento, ou usava, não lembro. Não, acho que não usava, não. Dois disso. Essa é a gente, Skrull. Gnome, bolado. É assim quase menos que eu faço. Por exemplo, se eu quero fazer uma modificação, monto a ideia, e depois eu vou alterando. Ele usava isso aqui. E... Não, não, não usava isso. Tô voltando card pra caramba, hein? Ah, falta essa moleque. Que mais, que mais? Que mais? Não usava isso, acho que nada dessas treta. Ah, usava golem. Ah, ele usava dois anãos desses. E... Commanders. Cadê os Commanders? E... Commanders. Então, isso aqui mais ou menos era uma versão do baralho free dele. Quer dizer, esses primeiramente eu não lembro se ele usava. E... Vamos fazer uma modificação. Vamos tentar ver o Eric Style. Acho que o primeiramento funciona bem no meta que tem uns bichinhos chatos. Dá um upgrade maluco na arma. Ah, o que mais? Nada disso de controle aqui. Tá aqui. Acho que tá boa. Agora, quem que eu capoto? Ah, ele usava Nightblade. Ele não usava pra mim não. Ele usava Nightblade. Ah, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha lista. Custos 1, acho que tá de boa. Custos 2, também. Custos... Eu acho que eu vou capotar os golems. Vou capotar os golems. Vou reduzir um pouco meus custos 3. E vou encaixar uma coruja. Ou duas corujas. Porque eu sempre achei o abaralho muito, tipo, no meta que tem muito taunt, ele é meio complicado. Essa moleque eu também não sei. Tô na dúvida, tô na dúvida. Tá, tá. Acho que vou tirar um Commander. E vou colocar... Uma outra de custo alto, mas... Vou botar um Will Sangrenta aqui, pode ser útil. Estou modificando, né? Modificando a lista. Esse anão... Vou tirar também. Essa moleque eu vou tirar também. Então vamos ver como é que estão agora meus custos. Esse aqui, custo 1. Custo 2, que tem que ter bastante. Tá, aqui com bastante. Se bem que essa coruja é mais ou menos um custo 2. Custo 3, só tô com esse cara. Tá, sim. Deixa eu botar... O pessoal, na hora, torceu muito o nariz pra Nightblade, mas eu vou... Eu gosto da Nightblade. Acho legalzinho. Não sei se pode colocar... Duas Nightblades. Eu vou botar duas Nightblades. Um Commander e duas Nightblades. Eu sou do Contra. Eu boto no Contra do Street Fighter. Alguma coisa pra surpreender. Alguma coisa pra surpreender. Pra pegar as pessoas de calça arriada. Briga. O cara... O baralho... Ah, do caramba, o Eric mete uma briga. Ok. É. Não tem um... Deixa eu ver. Sinergia. Tem porque eu uso armas pra dar dano na face. Mas a briga pode ajudar em alguns aspectos. Não sei. Depois a gente afina, né? Refina. A ideia é essa. Se você faz o baralho e tal, testa. Eu não sei se é boa a remoção. Ou se era melhor usar alguma remoção de outra forma. Sei lá. Executar, em vez de uma briga. Aí eu vou botar. E eu não adianto botar uma. Se eu botar uma, eu nunca vou comprar na vida. Eu tentei colocar duas. Nesse caso aqui, esse aqui, geralmente, ele funciona. Quase no mesmo sentido. Então, acho que ficou isso. Ficou assim o baralho. O baralho louco de Ericos. Vou botar... Deck YouTube. Deck YouTube. Mais um Deck YouTube. Não, é YouTube mesmo. Então aqui é YouTube Warrior. Ô, Ericos. Você tá louco. YouTube Warrior. Pronto. Agora ficou melhor. Ficou melhor. Beleza. Vamos testar. Vamos testar esse treco. Nossa. Eu não joguei praticamente rank nessa CISO, como já falei, né? Então, tomo rank 15. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que nos espera. Se eu vou ser atropelado. Cara, aquele... Tipo, eu colocava Hellfire no meu... O aloque a água, essas coisas assim. Mas briga, eu acho que é... Né? Que eu pegava os caras de surpresa, mas briga eu acho que é bem, tipo... Como assim você ousa abrir? Que mês. Não, não é um bom oponente pra um baralho que tem coisinhas como um de vida. Mas isso aqui é bom. Tá, tá. Eu não quero o gnomo, né? Porque nesse ambiente aqui eu não quero o gnomo. Tá. Vamos ver. Se ganhar de mês, eu ganho de qualquer coisa. Se ganhar de mês... Aquele aqui é o negócio que a gente faz. Não, se ganhar de mês, eu ganho de qualquer coisa. Porque é... Né? Pronunciamentos. Ok. O cara não faz nada. Pode desistir, cara. Você perdeu. Botei o dragonete. Acabou. Dragonete, acabou. O cara tava esperando que eu olhe o control, com certeza. Ninguém espera mais esse baralho. Esse baralho tá totalmente fora do meta. E... Lá vem treta. O golem filho da... Ok. Lá vem o golem. O golem filho de uma... Minha lâmina tá com sede. Minha lâmina tá com sede. E beleza. Vamos ver no que dá. Golems e o Kane não... Não são muito bons quando você tem briga. Porque esses que, por sinal, eu não comprei. Não sei nem se eu vou usar. Mas não interage muito bem. E o golem é comedor de dragoleta. Com extrema facilidade. O que fazer? Eu que precisava de um aprimoramento. Pode bater o nesse? Qual é o... Ah, tá. Ok. Bem jogado. Foi bem jogado. Não vou dizer que não foi bem jogado. Porque foi. Ok. Vamos pensar. Feito de novo. E... E é isso aí. Botei o outro do bicho desse. A ideia dele... Eu não sei se foi bem jogado ou se foi muito guloso da parte dele. Tipo assim. Não. Vou matar aquele ali. Coisa e tal. Eu não sei. Pra que ele bateu? Eu não entendi. Não era melhor só dar o Frost Bolt. Congelar e depois dar a vapor. Não sei. Não sei que o bicho cresceu. Ok. Polimor. Colou o Polimor. Certo. Certo. Vamos escolher aqui. O que eu prefiro? Trocar um Shield. Ou o V. Eu vou trocar o V e manter o Shield. E o Shield da preocupação. E aqui a Nightblade. A famosa. É que controverso a Nightblade. Geralmente você... Você quer aquela situação. Esse cara né. Tá meio travado na vida. Não só consegue dar o dano. Aí a Nightblade vai ignorar. Passa por cima e dá o dano lá na cara do cara. Na cara do cara. Estou com a mão meio... Interessante. Ó. O cara tem que tirar. Nightblade interessante. Então vamos lá. A gente bate. A gente bate. Próximo turno é o sexto turno. Não é Flame. Mas ele tem nevastica. Provavelmente. Eu não quero encher a mesa de bichos. Então vou botar só um comando. É porque o comando tem Shield. Ele tem que tirar o Shield também. E aqui no 9 no turno. Dá pra fazer um 9. Nossa. 9 de dano no 9 no turno. Quer dizer. O próximo turno. Ele já tem que lidar com essa mesa aí. Ele tem que lidar com essa mesa. Então ele morre. A verdade é essa. Eu não quis fazer. Eu tinha a possibilidade de fazer isso e isso. Só que aí. Se fosse uma nevastica. Eu ia perder isso e isso. Isso aqui ia ficar com um de vida. No próximo turno ia capotar. Então eu preferi botar o comando. E ter problemas pra resolver já nesse turno. Vou copiar meu comando. É. Esse é um problema. Vamos pensar aqui. Vou tudo na face do cara? Eu vou na face, cara. Vitória ao norte! Em lua! Pelo chefe guerreiro! Por Cristo Infernal! Então. Vou ficar só fazer isso aqui. Dois de vida. Eu tenho a arma aqui. Que eu não apresentei. É ele que eu tenho a arma ainda. O comando ele pode trocar no 4-3. De boa. Aqui pode dar pin. Mas ainda tem esse comando com shield aqui pra resolver. Se rolar o flamestrike. Não rolou o flamestrike. Não sei nem se ele vai usar a arma. Ok. Rolou um arroz. Tá. Se eu tivesse colocado essa mulher já tinha... Ou já tava tudo resolvido, né? Se eu não colocou, não resolveu tudo. Não dá pra fazer os dois ainda. Vou matar aqui. Mas a gente mata aqui. É, eu sempre fiz mó drama. Eu já tava com o letal. Ah, não. É que vocês entenderam a ideia, né? Fiz mó drama. Já tava com o letal. O lance que eu falei que eu queria fazer mais coisas. Não sei... Por que eu tô falando isso? Porque eu não sei como é que tá a curva. Se a minha curva de mana tá boa. Se o negócio tá bom. Sei que a briga aqui não me ajudaria... Em nada, eu acho. Na situação. Mas a briga tá pra... Aqueles momentos que você perde o controle da borde, né? E tem duas porque o Erico geralmente não compra as cartas. Então... Mas pode ser que eu... Que não seja a melhor opção pro barato. Que foi o elemento chocante que eu botei nesse barato. Geralmente eu boto alguma coisa assim, como eu já falei. Sua alma será minha! Vitória ou morte! Hum... Segura essa briga? Não. Na mão inicial você não quer segurar... Eu quero os custos baixos pro Gudo. Mesmo dependendo se ele for handlock ou se for agro. Então... Eu quero um Firewall X com certeza. Porque se for agro, Firewall X. Isso aqui é bom. É... É. Bom. A luz me protege. Vamos lá. Cobrando tudo. A luz me protege. E é agro. Por que ele não fez isso antes? Não sei. Eu luto. Deve ter comprado agora. Por que ele não fez? Deve ter comprado. Né? Deve rolar uma batida aqui em Mortal Coil. Minha mão tá ruim. Tem duas brigas na mão. Eu falei que eu nunca comprei as duas. Fala logo, hein. Ah, nunca comprei. Comprou as duas. É, você fode aí. Que você comprou as duas brigas. Rolou uma coin. Mortal Coil. Eu tenho mesmo o que fazer isso. Eu tenho mesmo o que fazer isso. Tá. Eu vou trocar aqui. Com direita primeiro. Colocar isso na mesa. Minha lâmina tá com sede. Temos um 4x4. Ele tem o atirador de facas ali bolado. O quinto turno... Eu acho que contra um... Esse... Agro, né. O Warlock e o agro. O quinto turno é muito longe. Pra isso aqui fazer efeito. Se fosse um cara mobado a mesa. Legal. Esse foi meu bicho, pelo visto. Esse foi meu bicho. Isso aqui é melhor. Melhor do que baixar bicho e trocar ali. Prefiro tirar ali. Faço aqui minha armadura. Talvez isso vá ser útil. Talvez. Principalmente se tiver uns 4x4 na mesa. Aí vale a pena. Tu manda uma briga. Que tu reduzir 75% dos bichos. Isso. Baixa mais 3x4. Ok. Isso tá na meta. Eu não tenho jogado. Então, honestamente, eu não sei. Isso tá na meta. Mas... Isso tá ali, né. Isso tá ali. Isso tá ali. Justo ela ganhou o negócio, então eu não posso usar isso aqui pra remover e baixar minha Nightblade. Vamos pensar. Vamos pensar sobre a amor. Posso mandar uma briga agora e aí se sobrar isso aqui eu fico triste. Se não sobrar isso eu resolvo a mesma. Eu tô com duas, por isso que eu mandei essa briga, vocês estão ligados. Sobrou justamente o que eu não queria que sobrasse, vocês tem noção né. Sorte de Erics é isso cara, você vai ter uma situação dessa, você vai falar assim, ah, beleza, é só justamente o bicho que não resolve com a arma. Vai pelo menos bater o Imp, né. Olha o anão ali. Tá certo, tá certo. De novo, a situação é a mesma. Matar o anão. E não vou botar isso aqui. Porque, né, ele ainda mataria, ainda continuaria com o bicho, tá sendo que depois eu poderia dar uma cabeçada no bicho também. O jogo tá bem estranho, ok. Um barrão. Essa próxima briga aqui tem que ser com o Karim. Temos um Silence também, que o Silence também resolve alguns problemas. Eles nunca vão saber o que eles atingiu. A Coru já vai morrer ali no Barra 1, né. Mas pelo menos eu consegui tirar o negócio ali da mesa. Guardando um pouco esses Mortal Strike, coisa da vida. A vontade de carta dele tá... Agora rolou o Mortal Boy pra aumentar ainda mais a vontade de carta dele. A vida tão... Ok, agora a vontade de carta dele aumenta um pouco mais. Aumenta um pouco, muito mais. Agora isso aqui interfere aqui. Tá muito bom não. Honestamente falando... Bom não tá não, hein. Bom não tá não. Botei essa mulher porque eu terei que trocar o comando, na teoria. Ah, isso aqui não ia dar muito certo. Certo, tem um Golem. Meu escudo por Arcus. Ok. Temos muitos bichos. Agora acho que vale mais uma briga, né. Porque... Tinha quatro bichos. Vai sobrar o Golem também. Novamente não vale a pena que pegue isso aqui. É. Não precisa tirar uma treta chegando. Já não tem mais brigas. Pra... Reestabelecer o controle do jogo. Aquela primeira briga foi meio precipitada porque eu tinha duas na mão. Tá, já temos um alvo pro comando pelo menos. Mas esse aqui... Ele precisava de um aprimoramento, né. Pra... Pra não ter pena em matar esse negócio. Ok, agora ele já sabe que eu maneiro a briga e vai encher a vida. Certo. Opa, agora... Opa! Seis... Doze... Dezesseis. Não arrisco fazer essa jogada? Acho que é meio arriscado, né, Erico? Porque eu tenho 20. Tipo, eu tenho que fazer isso aqui, face. Botar isso aqui e usar a armadura. Aí ele batia 4, 10, 14. Aí eu vou a 8 de vida. Ah, naquele momento, né? Aquele momento, né? Arriscar, porque a situação não tá boa se eu ficar trocando. Eu trocava aqui, depois ele trocava isso aqui, não adianta nada. Isso aqui morre de qualquer jeito. Mas se eu tiver um herói da vida, eu posso capotar. Não, tirou um shield ali, então se ele tá trocando, beleza. Ok, 12. Ele não vai bater agora, porque ele não bateu. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. E lá lá lá... Ai, ai, é só assim mesmo, Erico. Você é capaz de lançar as coisas. Se ele não tivesse batido agora eu mesmo com isso aqui eu dava uma cabeçada em alguma coisa pra ficar com menos vida e fazia isso da mesma forma, então... Então ganhamos! O importante é que o baralho louco, o baralho louco de Ericson ganhou. Bom galera, espero que você tenha gostado do vídeo, ou pelo menos se divertido, ou qualquer coisa do tipo. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra copiar os próximos vídeos de Heroes of Warcraft e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, compartilhar no Facebook, Twitter, Google+. Então é isso galera, falou e até o próximo vídeo aqui no Theon Games e fui!